O que você é bem pronto e mais de pronto Mãe subiço, Dilala, repos que bravo, lê lichadinha Lua é chadinha, Dilala, seu cunho, mãe subiço Vai com o meu cheiro, soltando aí, mãe subiço, mãe subiço E assim me chamo, menina, o que eu manha a tensão O jeito mas o cadiba, já come chego na coração Nunca importa o que eu lhe, nunca senti a ver o que eu vou Capo chintinero, capo sucuni, não é ninguém se mamou Não é de longe, menina, me buscavo para levar comigo Não é de longe, menina, me buscavo para levar comigo Não é de longe, menina, me buscavo para levar comigo Jesus Maria Mãe subiço, menina, me buscavo para levar comigo Mãe subiço, menina, me buscavo para levar comigo Tome-se de maquiagem Menina bakumi Bocatara bende Tome-se de maquiagem Mã simã-tacrei Mã e natural Tome-se de maquiagem Menina bakumi Bocatara bende Tome-se de maquiagem Menina Que lebo comi Menina 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 Tome-se de maquiagem Menina 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 bakumi Menina 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 bakumi Menina 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 Ah, menina, te amo mexer comigo Te amo tocando Vai mudar o meu sonho Rapaz de porta Rulinhos, rulinhos, rulinhos Aguenta com o seu milagro Ah Menina, que lhe vou cumprir Menina, ah, menina Menina, menina Menina, menina Esso bom que crez Menina, menina Menina, menina Esso bom que crez Menina, menina Menina, menina Menina, menina Esso bom que crez Fuck this story Desmerga na cea Mujer Que te completam Esso bom menina Te amo mexer comigo Com o bom que vem te vendo Vem te vendo Te vendo Tchau 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 Tchau